TARARARARARARARARARARARARARARARAR Era de uma palavra institucionalizar. Tem sinal pelo to? Eu o que tem? Eu ouvi o que é personal, personal. O homem fica preocupado por sinal. Na verdade, personaliza natural, é a explicação. de explicar como? Eu explico assim, ó, regra conectar, regra conectar, aí vou institucionalizar, então, regra conectar, por quê? Uma regra como? Então, a gente tem essa palavra, ela significa que tem um sistema, um grupo, uma empresa, uma instituição, tem regras, e aí, agora, precisa se unir a essa regra, conectar essa regra, por exemplo, se é positivo e negativo, os dois, antes, surdo, grupo, escondido, em uma casa, entrava, estava conversando lá, e isso era o começo da associação de surdos, mas ainda não o verno, institucionalizado, sabe? Era só um grupo de pessoas que se reuniam, e isso, lá, era bom, o passado tempo precisa do que? Institucionalizar a associação, para diminuir o risco, ficar mais seguro, evitar ouvintes, prejudicar, depender o local, então, institucionalizar é o que? Documentos, entregar, criar CNPJ, e outros documentos que tem que entregar, e o governo vai aprovar, aí, agora, esse grupo de surdos está institucionalizado, se transporvou em uma associação real, então, isso é positivo, mas, no outro lado, por exemplo, tem um surdo, aí, ele viu letras libras, ou com o pai, entrar, aí, o surdo, primeira língua, libras, natural, sinalizando muito bem, na hora que ele entrou no letras libras, os ouvintes influenciaram muito ele, e aí, a sinalização natural, com primeira língua, foi caindo, ele começou a sonir, porque o português, do ouvinte, a cultura, começou a influenciar ele, ele começou a mudar o seu jeito, e assim, então, ele se personalizou, ali, os sinais, isso foi ruim, olha, o natural foi desaparecendo, então, qualquer positivo negativo da palavra, você pode fazer esse sinal, reconectar, então, é simples, vamos!